Esta é a nova escritura da Radiola Black Song. DJ Rádio do Brasil é um show de pedras. Black Song, a Radiola Sucesso do Brasil. A Divine Intervention No comandos de DJ Rádio, sua raça, povo. We're living like aliens. Esta é a nova escritura da Radiola Black Song. O águia de fogo do Brasil. A chip will be planted in our hands To control everyone. And there will be a new vaccine Created behind the scenes We need, we need, we need A Divine Intervention Covid is rampant, heaven bleeds We're living like aliens Seja bem-vindo, esta é a Black Song DJ Rádio do Brasil Pra você, Black Song Radiola Black Song A Divine Intervention A Divine Intervention Covid is rampant, heaven bleeds We live in, 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 we live in like aliens We don't walk and talk more like we once used to before A Jola Blackson agora é com muito mais potência e liga de sua qualidade. A Jola Blackson agora é com muito mais potência e liga de sua qualidade. A Jola Blackson agora é com muito mais potência e liga de sua qualidade. A Jola Blackson agora é com muito mais potência. A Jola Blackson agora é com muito mais potência e liga de sua qualidade. A Jola Blackson agora é com muito mais potência. A Jola Blackson agora é com muito mais potência. A Jola Blackson agora é com muito mais potência. A Jola Blackson agora é com muito mais potência.